Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu, estou aqui no Santuário da Vida para a gente viver esse momento de graça. Hoje, segundo dia do nosso ciclo novenário, nós lembramos que São José é o grande pai da Sagrada Família, cuidador, e também vai ser da minha e vai ser da sua, porque nós queremos ouvir a palavra e ela é eficaz, queremos abençoar a água, queremos adorar o Senhor. Adorando o Senhor, queremos fazer da nossa família uma família de adoradores. Que tal, hein? Seguirmos essa proposta? Vamos rezar com São José. Tem uma intenção especial para mandar para o padre, está sempre passando aqui o nosso telefone. 0-11-4200-8080, o nosso WhatsApp exclusivo, 11-9-1300-9065. São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! São José, cuida das nossas famílias, bora rezar, gente! mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas famílias. É, que alegria nós podermos estar aqui e rezarmos pelas nossas famílias, tendo alguém muito especial no dia de hoje, devido amanhã, ser o dia do Sagrado Coração de Jesus, no sábado do Imaculado Coração de Maria. Hoje, nós vamos celebrar de modo diferente aquele que anunciou Jesus. É, nos passos de São João Batista, nós queremos celebrar o seu nascimento, junto com o bondoso José, que é nosso amigo, nosso grande intercessor no céu. Nós queremos construir essa história aqui na terra. Ontem rezamos pela igreja e hoje, claro, apresentamos com São José e com São Batista a Jesus, junto também com Nossa Senhora, as nossas famílias. Mas agora, a gente quer agradecer aqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão. Nós vamos lá para a nossa urna e lá na nossa urna, vamos colher as graças de Deus de tantos nomes das pessoas que nos ajudam mensalmente nessa novena. Bora iniciar agradecendo. Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José Ei, momento especial. Quando eu faço essa chamada para esse cantinho aqui, eu tenho já no meu coração, todos os dias, diante do Santíssimo, esses nomes. Padre, o Senhor não reza para todos? Claro que eu rezo para todos, mas esse nome muito especial são porque pessoas que têm seus nomes aqui fazem um sacrifício mensal. Não é fácil, não. Para algumas pessoas, a gente sabe, tudo a gente lembra. É pelo menos um real por dia e a gente agradece, não por causa do dinheiro, muito pelo contrário, mas pelo sacrifício. É assim que as nossas ofertas são medidas, né? Pelo que ela gera de desapego em nós. Então, a gente quer agradecer por demais a todos aqueles que podendo e aqueles que não podendo fazem esse sacrifício para serem aqueles e aquelas que patrocinam essa novena. Filhos e Filhas de São José, patronos dessa novena. Vamos lá, vamos abrir e vamos agradecer. Olha lá. Da cidade de Caetanópolis, em Minas Gerais, agradecer. Aquela que é dos anjos, a Ângela Maria da Silva Ramos de Elisário, nossa patrona. Opa, já vieram quatro aqui, já estão todos. De Pombal, na Paraíba, a nossa patrona Maria Idalice Queiroga Cassimiro. Obrigado, querida. Da cidade de Brasília, capital da nação, no Distrito Federal, a nossa patrona Luciana Borges dos Santos. Estão todos aqui, ó. Urânia, interior de São Paulo, agradecer a Cleusa Ribeiro. Obrigado, Cleusa, que Deus te abençoe. E da cidade, capital de Santa Catarina, linda Florianópolis, agradecer a Vilma Agostinho. Obrigado, Vilma. Obrigado a todos e todas que fazem parte dessa família e se comprometem como patronos e patronas dessa novena. Eu sei que Deus é muito generoso para com aqueles que ajudam a sua obra de evangelização. Vamos rezar. Oração inicial. Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos, tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Agradecer a Deus pelas nossas famílias. Como a gente faz todo o início de novena, depois de nós sermos acolhidos, nesse momento de oração, nós vamos agradecer aqueles que nos ajudam. Dessa forma também, o louvor é aquilo que blinda, de modo sobrenatural, as nossas famílias, em todos os seus tempos, em razões, em todas as suas geografias e realidades. Por que o Padre está dizendo isso? Blindar. É claro que a gente não constrói grandes muros físicos, a gente não toma medicamentos biológicos para nos blindar, porque, de fato, esta guerra, e a gente tem esquecido disso, o que acontece? Para destruir as nossas famílias, para fazer com que elas desapareçam, é antes uma guerra espiritual. É. Falar do Espírito, falar deste mundo espiritual, é ter a lembrança sempre constante que existe por detrás de nós, ou seja, aquilo que transcende essa realidade que a gente vê, uma outra batalha. e essa batalha, como diz a própria palavra, a guerra não compete a vós, mas a Deus. E por isso a oração é justamente o mote que nos traz aqui, é a força que nos traz aqui. A intercessão, o exemplo de homens como São José, talvez no seu patrocínio, ou seja, na sua maneira de nos guardar, de fato nos una a este mistério de amor que nos é revelado. nós sim, em todos os momentos da história, somos aqueles que devemos rezar e consagrar as nossas famílias, a Imaculado Coração de Maria, a São José, pedindo uma proteção especial, uma unção redobrada, para que de fato nós estejamos deste mundo espiritual protegidos e que de fato ele influencie menos as nossas decisões que devem ser por vida, que devem ser por santidade. sim, nossas famílias são campos de escolha, são campos reais, onde essa dinâmica da guerra fica clara. Padre, explique melhor, se há por detrás de nós uma guerra, e essa guerra pertence a Deus, na nossa defesa, contra o inimigo dele, o diabo, de fato a gente vê muitas dessas realidades também saindo do sobrenatural, do espiritual e atingindo o nosso natural. Esse mundo espiritual também influencia a nossa realidade, as nossas dificuldades, põe contendas, guerras, põe diferenças que muitas vezes crescem, põe brigas que muitas vezes deveriam ser pequenas, ou pequenos assuntos que não deveriam acabar em discussões, mas acabam por selar com grandes disputas, com grandes brigas, porque justamente tem a influência do mal. Aqui, todo o segundo dia do nosso ciclo novenário, nós queremos selar, com a graça do Espírito Santo, nossas famílias, e fazer com que elas sejam sinais plenos, templos verdadeiros, aí no nosso lar, de famílias alicerçadas na palavra de Deus, que tem o guardião da Igreja Universal, o cuidador da Sagrada Família, como aquele que nos ajuda nesta missão. Por isso a gente reza agora mais um pouquinho com São José, pedindo que de fato, nós possamos trazer essa proteção para as nossas famílias, e sermos verdadeiros combatentes, e baluartes de São José, que tão bem cuidou da Sagrada Família, e que também abençoa e sacraliza, por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Vamos rezar. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações, e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivesses ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos, que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Eu sou José Lopes da Silva Filho, moro na cidade de Pitaguira, estado de São Paulo. Eu sofria muitas dores na coluna, sofria bastante. Passei a acompanhar a novena de São José com o padre Marques da Deus. Graças a Deus tive uma melhora boa. Já estou bem melhor, graças a Deus. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos. Juntos pela vida. Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus de toda honra, poder e majestade Conhece o nosso coração, a nossa história, aquilo que somos Conhece nossas famílias E sabe de toda batalha espiritual que existe por detrás delas Sabe todas as vezes que os nossos pecados veniais ou mortais Ou pecados acumulados ao longo de uma vida Fazem com que experimentemos consequências nefastas nesse tempo E deveríamos sobrepor a graça sobre nós Mas ainda vivemos sob o julgo das nossas lembranças e nosso pecado Pedimos agora que tu, amondoso José, esposo de Maria Possa recorrer junto a Jesus com sua esposa digníssima e imaculada Para que nossas famílias sejam protegidas Para além do que nós pedimos até E até possíveis tentações ou dificuldades futuras sejam diminuídas Porque nós entregamos nossa família Consagramos nossas famílias É claro, tudo na vida é aprendizade Aceitaremos com devotado amor tudo aquilo que manifestará em nossa história Como necessário para o nosso crescimento, para a nossa libertação Mas tenha misericórdia Ó Jesus sacramentado pela intercessão de São José E de Maria, do Imaculado Coração de Maria Para que de fato possamos viver uma liberdade Para além das nossas prisões Viver o céu, viver o espiritual mais que o material E condicionar todas as vitórias espirituais Que os teus anjos, a milícia celeste Que a tua própria cruz compra para nós no mundo espiritual Neste mundo passageiro Nesse mundo de durezas Nesse mundo de muitas derrotas Que o Senhor traga até cada um de nós Nós os pedimos humildemente Esta bênção sobrenatural Que as nossas famílias sejam além de templos naturais Da criação Da participação da criação através dos filhos Sejam também geradoras de um batismo comprometido Com o mundo espiritual Com o mundo que para nós não há de vir Porque nós já tocamos Com a certeza do céu E por isso Nós nos voltamos agora para esta água A água que eu coloco diante da televisão A água que nós colocamos aqui Diante de Jesus sacramentado Para abençoá-la E proferindo esta bênção, Senhor Que chega nos confins do nosso Brasil E chega onde esse sinal alcançar agora Esta água seja lembrada Como a água que nos faz morrer Para esta vida no mundo E renascer pela vida em Cristo A vida eterna Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos ao querido e bondoso Amado Poderoso Nas batalhas São Miguel Arcanjo Para que nos ajude nesta missão São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite Olha, dia de nós consagrarmos a família E você sabe Que pra mim é um dia muito especial Especialmente Porque ninguém nasceu de proveito Pelo menos a maioria de nós E a gente conhece nossos pais E mesmo aqueles que assim nasceram Tem pai, tem mãe Tem uma família Uma avó, avô Então esse dia de fato Dizer ao Senhor Senhor, cuida das nossas famílias Nós só estamos aqui Porque tem gente cuidando da gente também E você aí de casa Pode ser alguém que nos ajuda Nesse cuidado Se tornando um filho e filha de São José Se tornando um patrônio Um patrônio dessa novena De maneira muito fácil Às vezes com um real por dia Você dispensa a graça Para esse Brasil inteiro E colabora nessa missão Seja então um colaborador Deste templo espiritual Que a gente cria Porque vocês imaginam Eu tenho gente Do Oiapoque e Oxuí Unida nessa oração Olha o poder Que nós temos Porque Jesus disse Onde dois ou mais estiverem reunidos Imagina o Brasil reunido Consagrando as famílias A São José Crescendo e aprendendo da palavra Isso só é possível Que você nos ajude Amanhã Nós experimentamos A graça De rezarmos Pelo mundo Do trabalho Queremos consagrar O seu trabalho Ou você que está Sem trabalho Pedindo também Que este mundo espiritual Que temos São José Como intercessor Nos ajude Pelo seu filho Aqui na terra Gente Quem puder ajudar Ajude sim A gente precisa 0 operadora 11 42 00 80 80 É o número do nosso Centro de acolhimento Você liga e vai falar Com alguém agora Eu quero ser um filho De uma filha de São José 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou o nosso WhatsApp Você põe nos seus contatos 11 9 13 00 90 65 Eu estou pedindo para o seu coração Eu estou pedindo para você Que sabe das dificuldades De manter uma família Eu estou pedindo para você Que também compartilhe conosco Essas dificuldades Dificuldades muitas vezes Que se traduzem Em dificuldades financeiras E que fazem crescer À medida em que nós Confiamos no amor de Deus E construímos esse amor Te espero então Amanhã às 10h30 E às 5h da tarde Aqui no canal da família Gratidão sempre Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós